Nos últimos dias a CNN colocou em prova a liberdade editorial dos seus jornalistas fazendo o que nem a Globo conseguiu fazer Que negócio é esse? Calma, eu já te conto Eu já fiz alguns vídeos falando da CNN e todos eram de críticas Mas a CNN fez algo positivo, então eu decidi falar Já sabe, né? Se quiser assistir os outros vídeos que eu falei da importada é só bater o dedão no card ou na descrição Há muito tempo a TV tenta esconder marcas no geral que vão desde cobrir nomes que estão em aparelhos que aparecem no ar ou então ao invés de dizer o nome da marca, diz o que a marca faz Por exemplo, tem muita TV por aí que se refere ao WhatsApp como aplicativo de mensagens e o Uber como aplicativo de carona ou transporte E nem quando a TV usa um serviço dão os créditos Um bom exemplo são as participações do público via hashtag pelo Twitter Geralmente eles dizem para o público participar pelas redes sociais sem especificar o Twitter Mas todo mundo sabe que é por lá E nem quando eles entrevistam um funcionário eles especificam o nome da empresa Geralmente só vai lá no GC o nome da pessoa e o cargo dela na organização E eu acredito que justamente por isso as inserções naturais ficam meio estranhas Ou então dá ruim mesmo Como aconteceu recentemente com a novela Dona do Pedaço Que depois de aparecer um cenário de pizzaria com o iFood estampado em vários lugares A personagem de Monique Ozzy ligou para pedir uma pizza É, foi isso mesmo A novela fazia propaganda do iFood E a personagem Kim ligou para pedir uma pizza Sorte que o pessoal de marketing do iFood é bom E decidiu usar o deslize para promover mais ainda a marca Algo parecido já aconteceu no BBB Quando as participantes falaram mal de alguns patrocinadores E eu já falei disso em outro vídeo Já sabe, card e descrição Durante uma festa a Ivy falou em alto e bom som Que o celular da Samsung tinha travado Bicho caiu Travando Durante uma conversa a Rafa e a Ivy Sim, a Ivy de novo Deram a entender que os produtos para cabelos eram ruins Primeira coisa que eu acho que eu vou fazer é tratar do meu cabelo Meu cabelo tá horrível Meu também tá muito ressecado Meu cabelo tá horrível De um jeito que ele nunca esteve É fia, você não pegou não a fase aqui dentro Mas o que depender da CNN Essa história de esconder marca vai acabar A Importada denunciou que vai fazer diferente das outras emissoras brasileiras E vai exibir sem dó o nome das marcas em seus jornais Eu já falei aqui no canal Mas vale relembrar que até hoje a Globo proíbe seus jornalistas de fazer publicidade Tanto que o Donny Denúncio teve que sair da Globo Depois de supostamente quebrar o código de ética e conduta do Grupo Globo Após assinar um contrato com o Bradesco O Donny só aparecia em vídeos internos divulgados para funcionários do Bradesco Mas mesmo assim, deu ruim O ocorrido acabou sendo confirmado pela Globo e depois Donny solicitou demissão A CNN já vinha sinalizando essa liberdade editorial Tanto que nesses primeiros meses de transmissão Mais de 100 líderes empresariais foram entrevistados Entre eles, Flávio Rocha, da Riachuelo Luís Atrajano, do Magalu E o Félix, da Claro Além de dar voz ao alto escalão das empresas A CNN também fazia questão de falar o nome das marcas em suas manchetes As vendas da Kimberly Clark Dona das marcas conhecidas no mercado de higiene Das ações do Grupo Soma Que é o grupo dono das grifes Animal e Farm A empresa argentina Mercado Livre Se tornou a companhia mais valiosa da América Latina No mês passado, o T-Cross, que é esse carro aqui da Volks Mas só em meado de agosto, anunciou essa liberdade publicamente Com liberdade comercial para mostrar ao telespectador As informações relevantes, as inovações E também as tendências do mercado Com prova que ser inconfundível Mais do que um slogan, é uma missão da CNN Apesar de ser uma inovação aqui no Brasil Assim como a CNN, a ideia não é original Nos Estados Unidos, o jornal The New York Times É um outro modelo de jornalismo com autonomia de citar empresas O objetivo é sempre privilegiar o público com a informação completa Uma referência mundial é o âncora da CNN Richard Quest Que apresenta o Quest Means Business O jornalista tem total liberdade para citar marcas e empresas relevantes Diretamente conectadas aos fatos e ao entendimento do público Mas é preciso ter cuidado para isso não virar um problemão Será que a CNN vai ter liberdade mesmo? Por exemplo, Santander sempre se colocou como patrocinador de vários produtos da emissora Sendo assim, a novata da Opaulista vai ter liberdade para falar de outros bancos? Aliás, na sua estreia foi considerado uma gaffe O Banco Itaú aparecendo no fundo do cenário do live Tá, eu sei que a CNN já deu espaço para o CEO do Banco Itaú Mas minha pergunta é Até onde vai essa liberdade, hein? Essa pergunta só o tempo vai responder Obrigado pela sua companhia Não esquece de deixar o gostei Se inscrever no canal e ativar todas as notificações Valeu, até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí